Caro amigo do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Olha, hoje eu quero te convidar para rezar essa poderosa oração de Santa Margarida Maria Lacoque ao Sagrado Coração de Jesus. Faz assim, pense nas graças que você mais precisa e tenha fé e confiança, pois o coração de Jesus pode lhe abençoar. Ó coração dulcíssimo, templo augusto da Santíssima Trindade, fornalha ardente do supremo amor, límpida nascente de vida eterna, prostro-me eu também a tua presença e consagro-me inteiramente ao teu serviço, prometendo trazer a teus pés a quantos puder e tornar-te conhecido e amado por todos. Comunica, eu te suplico, ao meu coração, uma centelha do teu amor ardente, para que ele se consuma em holocausto e só por vós palpite. Quero viver ao sopro suave da tua devoção e morrer apertando o teu coração contra o meu, dormindo o sono da morte sobre o teu peito adorável, a imitação do discípulo amado. Amém. Dê um like no vídeo, comente e compartilhe, para que essa poderosa oração chegue a mais pessoas, tá bom? Mas eu quero aproveitar também para convidar você para incluir os seus pedidos na Santa Missa do Sagrado Coração de Jesus, que será celebrada na sexta-feira. Para isso, é muito simples. Tudo o que você precisa fazer é ligar no 0800 580 0184. A ligação é grátis para todo o Brasil, e você pode fazê-la pelo seu celular também. E ó, aproveite para incluir todos os seus pedidos na missa, porque é através dela que suplicamos com mais eficácia a Deus pelas graças que tanto precisamos. Que o Sagrado Coração de Jesus lhe abençoe. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti